Esperando o momento pra... Vixe! Eles são mil! Eles são mil! E chegou o Yoda! Por trás! Já garantiu a kill! Pra cima do Yoda! Hahahaha! O Hulk entrou no barão, roubou o oxigênio de todo mundo e fez isso aí! O time da EA vai ser derretido, Colossus! Pippi Pimenta pegou mais! Roubou! Pippi Pimenta! Nossa, velho! Época de ouro! Quais jogava LOL, hein? Quais jogava League of Legends, hein? Tcharger! Vitória da Submarino! Caralho, brabíssimo, mano! É Poca Boa que não volta, hein? E voltamos para a criminalidade Pimp Pimenta aqui direto de Summoners Rift Duo com seu parceiro de crime PK! E aí, PK? Irmão, já vai ligando pro 90 aí! Mas já, velho? Calma, aconteceu um bagulho muito... O que que rolou, PK? Da tarde aí, irmão! Ah! Pô, choquisada! É pra testar, mano! Eu lutar e ficar forte pra caralho! Ô, PK, na moral, cê é troll pra caralho, hein? Não, mano! É que eu tô dando a chefe pro cara! Mais uma vez do que eu te falei, Toliano! Vai achar que eu sou ruim? Não, mas aí ele vai ter certeza, velho! Olha a runa que cê perdeu! Eu tô foda, mano! Porra! Caralho! Não, mas é Poca Boa! Confia, confia, confia! Confia, po! O boneco mais forte do pet não precisa de bagulho, não! Vem cá, vocês vão dar leite verde? Pô, não sei, PK! Cê que manda! Porra, leite verde no porra, Pimp! E aí, tu... Eu não vou com o PS, não, Pimp! Cê se vira nos 40 aí, Pimp! Ladrão! Ele perdeu a galinha, não, velho! Mano, o Yasu vai aí, velho! O Yasu vai aí, Pimp! Mano, vocês são 3 pessoas, mano! Vai morrer todo mundo! Meu Deus, velho! Ô, PK! Na moral, cê é tronco pra caralho, hein, PK! Mano, ele pegou 2, leque! Não tinha o que eu fazer! Eu pensei que era leite verde! Leite verde! Tu foi pra galinha do nada! PK! Ah! PK, aqui é direto pra cadeia, viu, mano? Não confirme, não, pai? Não! Nem eu! Mano, quero saber de onde eu vou tirar a cura, que eu tô sem caça voraz e tô sem cônca, velho! Jogando que joga, né, PK? Não, mano, é pra aumentar a minha dificuldade, velho! Falaram que eu sou bom, tá ligado? Eu vim testar! Quem falou que isso é bom, PK? Ah, mano, minha mãe e meu pai, leite! Ah, sei! Não, eu boto fé, pô! Ah, não, eu vou te carregar nesse jogo aqui, mano! Ah, já faz um marro, aí fica tanque, pô! Meteu um armório de first ship, é o meu aqui de novo! Porra, PK! Segura o cara aí, mano! Ah, mano, o cara puxa igual lixo! Se eu for puxar, ele me mata! Porra, irmão! Aí, o cara aí, ó! Pô, não é essa, PK? Quer brigar esse não, mano? Ah, o Yasso tá aí! Quero não! É, pinto, malho! Tô aqui, tô aqui! Tá aí aonde, PK? Meu amigo! Yasso nem deu assistente! Yasso nem deu assistente! Ele devia ter me matado! Porra, tu veio trolando e quer trolar junto? Nossa, eu fiz o smite errado ainda! Era pra fazer o Azul! Meu, mano! Nem o CT eu botei, mano! Ficar na lenda aqui, pô! Pira, meu Deus! Pim, pimenta! PK, eu fiz o smite errado, mano! Pô, filho! Confira no seu potencial, pinto! Mano, pior que eu pensei! Eu não sei como eu vou tirar dano pra matar esse cara, tá ligado? Eu acho que você não mata ele não, hein! Olha ele aqui, olha ele aqui! Não tem flash! Deixa um brata nisso, hein! Pelo amor de Deus! PK! PK! PK, você tá trolando! Mano! Flip Johnson? PK acerta alguma coisa! Puta que pariu, velho! Meu Deus do céu! Não sei como a gente ganhou isso, mano! Você acertou tudo ali, pô! Jogou pra caralho, porra! Pim, pimenta! Pimenta na play! Pimenta! Eita! Tomou! Ah! Respeita PK! É bom assim, eu fui expulso, mano! Comprei o e-book do clã, pô! Puta! Ai, ai! Fala tu, deu aquela levantada! O maneiro dessa lane é que eu já tô meio ruim, aí vai brotar um lecinho clicando no R, tá ligado? Só R, eu vou morrer! Vai nada, tu! Uta a proposta choque virando os dois, pô! Hahahaha! Se isso não for lucro, eu não sei o que é lucro! Fala tu! Obviamente! Pô, dei um dano no cara aqui, mano! Porra! Vou mentir pra tu não! Pim, pimenta? Nem fodendo que tu morreu, a cara! Mano! Pecazinho! Pecazinho! Ai, velho! Morri pro ignite dos caras, mano! Tô de chorar, né? Ah, tá sem ult! Ai, quase tomou esse furacão aqui! Que isso? Quem que tá sem ult? Não! Tu, pô! Falei tu sem ult! Pecazinho! 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 Eu tô triste, velho! Eu tô triste! Meu Deus! O cara não tem mana pra largar um estilhaço de bala no cara ali! Mano! Sabe qual é o maior problema? Porque eu tô triste? Porque eu sou ruim de ficar seu pé, tá ligado? Eu nunca vou colocar esse pochoque! Esse é o mais triste, mano! Por que você pegou com a seu pé, pica? Ah, mano! Eu sou ruim, mas eu sou bom, tá ligado? Ô! O lecinho tá aí! Ô! O lecinho tá aí com o Yas, pá! O que que fala? Foda-se que vai, né? Aí! Tem um Yas aqui! Fala tu! Vai te o Pimp! É ele aí! Pimp do céu! Ah! Vamos de gameplay? Pra onde? Pimp do céu! Ah! Vamos de gameplay! Pra onde? Pimp do céu! Cachorro tão puto, hein, PK! Cachorro aqui, ele não pode ver uma sombra aqui, ele fica latindo! E essa caça de OP aí de pochoque, tá dando bom? Tá dando ótimo, mano! Só falta acertar a ult pra procar, velho! Cachorro! 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 Tchau! Tá dando ótimo, mano! Nossa, PK, fiz merda, mano Aí, viu o Mecação Pé fazendo a boa ali no dois Eita, Pim, foi agarrado no meio da parede Nossa, mano Vai de cadeia junto comigo, irmão Já tô lá, já E aí, Pim, qual é a nossa win condition pra esse jogo, Pim? A win condition é cair a internet de alguém lá Se quiser é brasileira, não desiste, não Próximo W Ei, pegou Não vai ter R, não O cara tava sem ult, brother Ah, pelo amor de Deus, PK Se eu mandar o full tank, o TIE flechar, você mata todo mundo? Óbvio Não, mas e se eu errar todo mundo? Aí a gente perde Então tá tudo em minhas mãos, né? Então esquece, vamos de boa Na verdade, tá nas mãos de Deus isso aqui, já Olha isso aqui, mano, mano Cara, pô, de dano no DM, Gil Eu tô dano, no caso Mano, eu doei pra cara Nossa, eu tô rico, não deixa fazer o battle, não Tá bom, os cara entregando Me battle pra nós, pô Nossa, eu fiz merda, PK Tá bom, os cara entregando Matulim, 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 matulim Nossa, eu não tenho smite Bate no barulho, não bate no barulho Tá em casa, tá em casa Pegou o barulho, pegou o barulho Ah, Pipe, pelo amor de Deus, Pipe Meu Deus Vai PK, ulta Vou PK, moço Aí, capa do capo Mano, eu tenho um tipo de flash Eu posso tentar uma proeza, Alec Confio em tu? Eu não Porra, Pipe, pelo amor de Deus, Pipe Meu Deus, eu pensei que essa zaia era ms, velho Meu Deus, tô vindo, Pipe Ah, Pipe, a gente não perde mais não, Pipe Meu Deus, o que que tá acontecendo aí, irmão? Caralho, quase que eu faleci, irmão Caralho, PK Aí lançou a brava Com a seu pé de poste, Joaquim Manda um salve no YouTube Que você vai ficar famoso, velho Que isso, que isso? Pimenta, na bait Ele somiu Malu, tinha que ter visto a minha ult De revezgueio no Yaku, filho, ali na hora da Teamfight Llegou de dois dedos Foi nem de três, foi de dois Que isso aqui, que isso aqui O cara tá maluco, dando bem aqui Tá achando o que que é, irmão? Qual foi da tua? Me ajuda, Pipe Puta merda, Pipe Pipe do céu A gente ganhou, Pipe A gente nada Você, porra Meteu a Cassiopeia no trabalho Dale Fala que esse foi choque Ele é agora em cima do Malkai Do Yastanko, hein, mano Bota Tudo tá ligado, irmão Os Dami Paul, mano Usando o Zony Arcanjo Pera, vocês fazem isso aí sem mim, né? Vou dar uma esquentada no barulho aqui já Faz Não, ok, isso Não esquenta o barulho, não Ah, mano Dá uma esquentada, mano Não bota no microondas, não, cachorro Ai, meu Deus Pipe Olha o Pipe Tá fora de posição aí, hein, Pipe É bom você procar esse post Meu Deus do céu Aí eu trolei Pipe Eu não tinha flash na hora Calma, calma Confio no você, Pipe Confio, Pipe Passando pelas paredes Errou o W Voltou na parede Eu não tenho smite, não, porra Aí é foda, Pipe Meu Deus Meu time é muito bom, velho Meu Deus Meu time é muito bom, velho Cara Vocês é muito bom, velho Mano, vocês é muito bom, velho Você carregou nós, mano Mano, vocês carregaram a Cassia Pad Poxota Que é isso, PK Vocês vão vencer na vida, irmão Não, eu já tenho meu lugar no céu já Depois desse game aqui Porra Pode ir do comigo, filho Já tem garantido Belo ponto, belo ponto Vou te honrar aqui, velho Fechou Valeu Valeu, PK Tamo junto Obrigadão, hein, mano É isso aí, rapaziada Valeu, geral, que acompanhou a live Passar aquele último ad Tamo junto Procura caçar alguém pra gankar aqui Dale Tá ligado? Ô, caralho Tá funcionando aqui Nossa, o teclado não tá funcionando Tchau Tchau